Fala galera! Tudo bom com vocês? Bom, eu não sei você, mas aqui no Nordeste, quando faz um friozinho, meu parceiro, a primeira coisa que a gente faz é procurar um agasalho e olha só que beleza! Eu não poderia deixar a oportunidade de usar o meu casaco aqui da 100% Batera. Ontem foi o dia de todos os bateras e eu queria aproveitar... Aproveitar, aproveitar... Ai que burro, dá zero pra ele! Esse momento e parabenizar a todos os bateras de todo o Brasil, cara! Amo todos vocês, parabéns pelo nosso dia! Eu não poderia deixar de agradecer a todas as marcas que me acompanham, que me dão todo o suporte, tudo o que eu preciso nos meus plays, nas minhas gravações. Queria agradecer aqui a 100% Batera, Baquetas Liverpool, Lendialdo, Caadrum Brasil... Cara, é muito gratificante fazer parte desses times, dessas marcas, aonde só tem crescido, graças a meu bom Deus. E claro, eu não poderia deixar de fazer um vídeo em comemoração a nós, Bateras. Então, meu parceiro, pra comemorar o nosso dia, eu resolvi fazer um react de um cara que pra mim é uma das minhas referências, ou melhor, uma das minhas principais referências, o cara que quando eu tava começando a tocar me inspirou e me inspira até hoje, um cara que eu não consigo compreender como ele toca. E hoje eu resolvi fazer esse react com Cleverson Silva. E pra você que não conhece, meu parceiro, olha só de quem eu tô falando. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi o primeiro vídeo que eu assisti do Cleverson tocando. Pode ser que tem aí pessoas mais antigas do que eu, que já acompanhava Cleverson há muito mais tempo. Mas foi através desse vídeo que eu comecei a conhecer o Cleverson, comecei a acompanhar ele de verdade. E hoje eu separei dois vídeos pra gente analisar. Um vídeo ele tocando na igreja e outro vídeo ele tocando com o Isa. Porque quem não sabe, Cleverson hoje é o baterista da Isa. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o like, ativa as notificações e se inscreva no canal. E agora solta a vinheta. Então, vamos embora pro vídeo. Vamos analisar o primeiro vídeo de Cleverson Silva. Vamos lá. Dale Playbooks. Tá um quebrou meu, meu parceiro. Fazendo um fã com a árvore, ele tem a maqueta de pau. E agora soltau? Tá um 1, 2, 3... Tá aí? Vamos lá. Vamos lá. Ele é muito espontâneo, velho, cara Tome no grume, meu parceiro, aí é grume puro Tome no grume, tome no grume, tome no grume, tome no grume Tome no grume, tome no grume, tome no grume, tome no grume Deixa eu dar uma volta aqui Engraçado é que ele tá usando o condução na direita Como normalmente a gente batera usa Só que como o Cleverson ele é esquerdo Geralmente ele toca com condução na esquerda Que se torna muito mais difícil pra gente olhar e conseguir tirar alguma coisa desse cara Se bem, meu parceiro, que as coisas que esse cara faz pro cara tirar Eu vou dizer, é batalha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Caramba, velho De novo, viu, tá colocando Partelano aqui, ó Partelano aqui, ó As notas espantadas aí, caramba, caramba Tome no grume, meu parceiro, tome no grume Partelano aqui, ó Americana, tome no grume, tome no grume, tome no grume, tome no grume Essa é ae que eu vou fazer Rota o ponte, tudo pra ser Caramba Se liga a esse final, meu parceiro Se liga a essa frase que ele fez no final, velho Vai pintar, velho Não é à toa que ele é referência nacional Cara, o Cleverson, a diferença do Cleverson pra os demais bateras, não em geral É que ele é muito espontâneo Vocês podem observar que as técnicas que ele usa São técnicas lineares Porém, as frases que ele aplica Não são aquelas frases prontinhas Aquelas frases quadradas que a gente tá acostumado a ver Muitos bateras aí de gospel chops Tocam muito, toca pra caramba Mas já tem aquela frase pré-montada Aquela frase que tem início e final O Cleverson, não Ele consegue tirar isso dele Isso é uma identidade que ele consegue tirar dele Como se tivesse enraizado mesmo Aquela forma de tocar Aquelas frases, aquelas aplicações Surge na hora É meio que natural, tá ligado? E se torna muito top, velho Por isso que eu sou muito fã desse cara Vamos embora pra outro vídeo agora Ele tocando com a Isa Então eu passei Se liga aí Se liga aqui bem cru Vocês são lindos demais Meu Deus E se torna muito fã desse cara Deixa assim Música Satoshi, meu parceiro Se inscreva no canal. 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 Nada melhor do que a gente estar olhando um batera de extrema qualidade. Cara, sou muito fã. E na moral, toca demais. Toca muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do Cleverson. Você gostou? Tem outra bateria que você quer que eu reaja, analise? Deixa aqui nos comentários e deixe o link do vídeo para poder estar analisando através desse link e não acabar assim do nada como está acabando esse vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, ativa as notificações e nesse dia dos bateras, eu agradeço a todos os bateras aqui do meu canal. E é nós. Tamo junto. Parabéns a todos nós, tá? Valeu.